Estamos na TV! Sim! Além do YouTube, a partir de agora também estamos na TV. E eu te conto melhor depois da vinheta. Então, roda aí! Fala, corredores! Tudo bem? Edição extraordinária do programa Meu Clometragem para poder compartilhar com vocês uma notícia, uma novidade muito bacana aqui do canal. Depois de 4 anos no YouTube, 4 anos no Instagram, chegamos à TV! Sim, meus amigos e amigas! A partir de agora o programa Meu Clometragem também estrela na TV. Olha o espaço que o nosso esporte passa a ganhar a partir de agora. E já começamos com dois horários por semana! Pra você que não conhece, será na TV Max Rio. É uma TV aqui do Rio de Janeiro, mas que você consegue acessar de várias formas. A estreia do nosso primeiro episódio vai ser agora, próximo sábado, dia 2 de maio, ou seja, amanhã, às 11h40 da manhã. E a segunda edição, domingo, dia 3 de maio, às 9h40 da manhã, com um vídeo diferente. Então já serão dois vídeos. Ah, mas eu não tenho o Guaranete em casa! Tem outra possibilidade de assistir também. Você pode assistir tanto via aplicativo, que tá aparecendo na tela aí agora, ou também pelo site da TV, que é de graça, em ambas as possibilidades. Não tem desculpa, né? Assiste, dá aquela moral pra gente, tira a fotinha lá, mostrando o vídeo, marca pra gente poder repostar. Vou fazer uma live no Instagram, pra poder, a galera poder acompanhar, a gente interagir. E vocês compartilharem junto comigo essa estreia, que é algo que, digamos assim, não tenho nem palavras pra descrever. Tão feliz que eu tô, o nosso esporte ganhando esse espaço. Serão dois vídeos aos sábados e domingos, e também reprises. Então, ó, já anota aí, todos os sábados e domingos, sábado, às 11h40, domingo, às 9h40, reprise. Às quartas-feiras, 10h da manhã, e quintas-feiras, às 15h20, ou 3h20. Tá sempre nesses horários aí, se programa direitinho, pra poder ver e dar aquela moral. Por enquanto, serão as melhores coberturas que vão pro ar, né? Até as coisas voltarem ao normal, pra poder a gente andar aí, bem alinhado. Serão vídeos de 2019, belíssimas coberturas que eu já enviei pra eles várias. Vou dar um spoiler aqui, hein? A primeira é o Wings for Life 2019. Ó, pra valer a pena. Então, faz o seguinte, assiste comigo aí a chamada pro programa. Bota no ar. Fala, corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boy, sou do programa Quilometragem, um canal de corridas que já existe há 4 anos no YouTube, e que chega agora na TV, e tinha que ser claro, aqui na TV Max. E o que você vai encontrar no programa Quilometragem? Dicas sobre o esporte, como fazer treino de forma correta, bate-papo com profissionais da área, vamos mostrar aqui, review de produtos de corrida, e claro, as corridas que nós participamos, com uma visão diferenciada ali, de dentro da corrida, mostrando visual bacana, ali os perrengues e tudo mais. E claro, as provas aqui do Rio, do Brasil e do mundo. Se você é corredor, garanto que você vai gostar. E se você ainda não corre, faça o convite, assista nossos vídeos e venha correr a próxima corrida com a gente. Afinal, assim como a gente corre, o Rio também corre pra Max. Viram só? Não é pegadinha. A partir de amanhã, então, às 11h40, eu te espero na TV Max Rio, manda aquela fotinha, bosta nos stories, marca a gente, dá aquela moral, a gente precisa da sua audiência pra poder, nosso esporte, cada vez ganhar mais e mais espaço, que é o que a gente precisa. Beleza? Gostou no vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que está em casa, pra poder assistir, tanto pela TV, quanto pelo aplicativo, quanto pelo site, do Brasil inteiro. A TV é local aqui do Rio, mas você consegue assistir nas várias plataformas do Brasil todo e a gente vai ter troca essa experiência. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Vou fazer a live no Instagram, então acompanha também em tempo real. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que o canal vai continuar aqui. A raiz dele vai continuar, que é no YouTube. E ao se inscrever no nosso canal, marco o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, como esse, por exemplo, um vídeo extraordinário, você é notificado, não perde conteúdo, assiste sempre em primeira mão, certo? Te espero então na estreia na TV Max. E até amanhã. E até o próximo vídeo na segunda-feira. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho